Eu tava lá falando com as meninas, mas ela foi talarica Talarica de que esse, né? Nem minha dona E hoje, mais uma vez do SANAFEST Direto aqui da cidade, no selinho mais famoso do Brasil É o selinho de Fortaleza, né? Com vocês o quadro... Uma qualidade das moças de Fortaleza Eu acho elas bonitas Tá bom Alguém quer falar uma qualidade? São formidáveis, são formidáveis As bichas daqui são boas, viu? E do meu lado direito elas Formidáveis Boa, viu? Eu acho elas bonitas As meninas De um lado pro outro, do quarto pra sala da sala Pra lá de na doce embalando Minha preferência Característica dos meninos de Fortaleza Eu sou carioca Então, gentis Mas para E ela merece respeito Meninos de Fortaleza Engraçados Falta de até dinheiro O amor acaba quando o dinheiro acaba também E do meu lado esquerdo eles Engraçados Gentis E com muito dinheiro Os rapazes Vem de você De cabeça no lento E cai em mim Senta em mim Ouve-se em feio da porra Seu nome? Milena Quantos anos você tem? Vinte e quatro Você disse que você está semi-encalhada Não, estou encalhada mesmo Quero beijo de língua Por que você acha que está nessa situação? Sair traumatizada do último relacionamento Por quê? É assunto pra gente não comentar, Muca É dois chifres, mas vão se ramificando em vários Eu vou chamar você Você vem chegando igual no filme, beleza? Beleza, beleza Chega mais Thor Se você já espera a decepção Você nunca se decepciona Tudo errado Faz mais emocionante Dá um pulo Thor, porra Milena, esse é o Thor Thor, essa é a Milena Prazer Grato Feito Trato Grande esse martelo, né? Pra você ele sempre vai vir desse tamanho Pra você Tá preparado? Com certeza Você assistiu a algum dos filmes da Marvel? Todos Qual fase do Thor você gosta mais? Ragnarok Olhando nos olhos da moça Thor, passe a sua cantada Com quantos pau se faz uma canoa, você sabe? Não O seu pai só com um conseguiu fazer um avião Ele roubou de mim essa, mas tudo bem Eu não sei com quantos pau se faz uma canoa Mas seu pai com um só fez um avião Pode segurar aqui rapidinho o meu pau? Eu não fiz nada Você é viado, só aceita, cara O que você achou dessa cantada? Já ouvi melhores Você acha que esse flerte merece um selinho? Merece Felicidade Bom, fique à vontade Como é seu nome? Letícia Deixa eu ver aqui Um bem bonito Difícil, velho Muito, muito, muito Quantos anos você tem? 18 Como é seu nome? Miguel Quantos anos você tem? 18 Mas tem quatro caras torcendo pra ele só Quero agradecer a todos vocês, meus fãs Trouxe a família? A minha irmã tá ali Vem cá, irmã Vem cá É seu irmão? É Quantos anos você tem? 22 É seu irmão mais novo Você aprova a Letícia pra tentar o relacionamento com o Biguel? Ele tava com a ex dele hoje, velho Não me explana, meu amor É sua amizade, pô, amizade Amizade com ex, pode? Amizade com ex é igual você ter um leão em casa Uma hora ou outra ele vai te comer Você acha que seu irmão estava com a ex? Conversando ou algo mais? Pelo que eu vi, só conversando Qual era o assunto? Você trabalha na horta? Tá na moda usar um colete, um pochete, assim? Além de tudo, você está demodê Você sabe que é demodê? Não, sei não Não é da minha época, acho que você tá meio velho Não, não, eu tô com uma pochete natural Tá grávida do câmera Tá na boca? Dá o seu celular, eu seguro Não vai ficar de celular Bom, tá preparado? Tô sim Sua ex veio pro evento? Veio, mas ela foi embora já Por que ela foi embora? Ela tinha que ficar com o namorado dela Eu não digo é nada Olhando nos olhos da moça Passa sua cantada Preciso conversar muito sério com ti Mas tem que ser sem roupa Você acha que o homem pensa? Precisa comentar? Não, dá um abraço nele Dá um abraço Oi, o celular? Não sei do que você está falando Eu sou ladrão, rapaz Bom, vem a irmã agora, vem cá Faz tudo errado, cara Faz tudo errado Como é seu nome? Nicole Cadê o irmão dela? Volta aqui Vem cá, Miguel Você vai escolher um pretendente pra sua irmã Se fudiu O Peaky Blinders Peaky Blinders Como é seu nome? Pedro Henrique É cosplay de Peaky Blinders? É cosplay de Thomas Shelby Mas eu não sou o Thomas Shelby Eu sou eu Então eu sou o Peaky Blinders Mas eu Não aceito, eu tô entendendo nada Você não é o Peaky Blinders? Eu sou Só que em vez de ser o Thomas Shelby Eu sou o Pedro Shelby Alô? Tá preparado? Sim, só que eu não vou passar uma cantada Eu vou ser eu mesmo E falar o que eu penso Não Vai cagar seus bandi betas Puxa, uma chuafa Não, tá me ofendendo Só pra falar, viu? Vocês são abaixo Então é com você Fale pra moça o que você pensa Tá Primeiramente eu gostei da tatuagem dela Que é um prago pra gente ver já um bom boleto O que é que tem escrito aqui? Tá Puxa 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 Vou continuar aqui Eu também gostei do... O que foi isso dela? Não, eu sou ruim Ela tá rindo Eu gostei Tem um raiva de Beto Tem um nóia Você acha que esse... Essa situação Merece um selinho? Não Problema dela Ela não sai perdendo Sai daí, ô nóia Você pode pelo menos cumprimentar ela Que participou do quadro com você Dessa brincadeira Grato Feito Ela tava meia hora encarando o pobre do Rafael Pelo amor de Deus, ajeita essa menina pra ele Desvaloriza, mano Como é seu nome? Nicole Quem que você achou bonito? Ai, esse loiro aí Rapunzel, né papai? Ô Rapunzel, você já esteve presente em outro cantadas, né? Não, talvez foi meu pai Ela me deu um fora, não sei porquê Eu não sou a Rapunzel não Mas por você eu jogaria minhas tranças Merece um abraço Quem foi a mina que te deu fora da última vez? Aquela bem ali, eu que tá de preto Como é seu nome? Enia É Enia, não é Enia, não Herpes labial No último sana, você subiu no palco com Rapunzel, certo? Certo E você deu um fora nele Dei Por quê? Eu tava num relacionamento também E aí acabou, tinha pouco tempo Não era o momento de você dar um beijo nem nada Foi, mas agora eu sou da cachorrada, né? Então, porra Eu quero beijar alguém, tacar um linguão e tala Eu tava lá falando com as meninas Mas ela foi talarica Talarica de que esse neném, minha dona? Ai, caraca Você já conhecia ela ou não? Não, eu só conhecia essa arte aí, que é ele, pô Sai fora, talarica A lua me traiu Se fosse apaixonada, no outro sana não tinha dado fora, né? Agora papai perdeu Isso é uma coisa que eu não guardo, é rancor Deixa eu desenrolar aqui, bora Gata, assim que eu cheguei, fiquei reparando na sua imensa beleza E percebi que ela é tão grande quanto a cultura de Fortaleza Que achei que você é inimiga da pressa Porque a pressa é inimiga da perfeição Então, bora deixar de falar e dá um linguão, carai Você não quis Sua amiga quis Me foi naquele jeito Peraí, 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 peraí Gravou ou não? A galera tá falando que não gravou Mas talvez ela tenha gravado Não, que eu venho Ela gostou Só tem cara bonito agora É com as play do que? Capitão Patrick, The Boys Ou, como é popularmente conhecido Capitão Brocha Meu Deus, que merda Provavelmente vai dar um fora Vai, eu vou te chamar E você levanta igual um super-herói E vem voando até aqui Eu acho que caiu dele Não, mas quem vier, você coloca Lá, ele? Agora com vocês, ele Capitão Brocha Eu vou tacar laser em vocês O editor resolve Taca o laser neles Como é seu nome? Camila Camila, Capitão Brocha Capitão Brocha, Camila Prazer Vai, Capitão Passe a sua cantada Quando eu te vi Pela primeira vez Eu tive que rever a história Calma aí, tudo errado Você é tão foda, moça Não pode estar fazendo uma reverência Forte e alto Pra galera ouvir também Quando eu te vi Pela primeira vez Eu tive que rever A mitologia grega Porque essa da sua grega Eu nunca tinha visto O que você achou da cantada? Boa O que você está olhando pra lá E não olha pra cá? Porque o menino da camisa de Queen É muito lindo Meu Deus, que merda Nem sempre elas querem os melhores Pois é, né Posso chamar aquele cara aqui, então? Pode, pode Pra mexer Tá cheiro bonito? Sim Salsicha por quê, Vete? O quê? Pirangueira, adorei Do fundo do meu coração Eu tô muito triste Mas o que é um pirangueiro? É, Vete Pirangueira é É que eu não sou na favela, né, pai? O cara chega lá Novinho rapira Falta o colete Que é o alterado da troca Bom, você escolheu ele E você vai passar a cantada Pode ser? Pode, mas vai ser uma cantada bem merda Não tem problema Vai Tinha o brigadeiro E o beijinho O brigadeiro Gente, eu falei que ia ser merda Tá, não precisa a cantada Vê se ele quer tirar um selinho Um beijo, sei lá Você quer? Vem cá, Flamengo Vem cá, Pikachu Vem cá Nossa, tá de costas pobre, mano Que time você torce? Eu tô Ceará E o Flamengo Fale três jogadores do Flamengo É mentira É mentira Você sabe imitar o Pikachu? Não sei Eu vou te ensinar Você tem que falar assim, ó Pica Pikachu Que você tá querendo Você tá querendo Pica O que tu quer tá mole Tenta aí prisar, vai Pica Pikachu Você tá preparado? Estou Olhando nos olhos da moça Faça a sua cantada Acabei de chegar aqui Agora faltam os dois outros desejos Que moça Mas porque era o gênio da lâmpada Exatamente É o gênio da lâmpada Quais são os dois desejos? Tomar que seja o língua de Fortaleza, né E o outro pra depois daqui Tudo que tu podia fazer errado, tu fez Merece um selinho? Um beijo na bichete Pode ser? Ah, ótimo Não tô entendendo Realmente eu fiquei impressionado Mas foi um susto bom ou ruim? Foi ótimo Qual que é o truque? Faz de novo Beijo na bichete No último vídeo Você subiu no Cantadas E deu um fora no rapaz, certo? Sim Quando ele pediu em namoro Você aceitou ou não? Não Porque eu me fiz de som Eu sempre entrei na sala de aula E hoje você tá ficando com outra pessoa? Tô E você tá ficando com outra pessoa? Não Você tá esperando ela? Eu sou mais na minha Você tá namorando com ele agora? Eu que fiz o pedido É você? Vem cá Nossa, mas ele tá mais feio, né? É Isso é a prova, rapaziada Que mesmo que seu grande amor hoje não te debola Amanhã pode ser ele que tá correndo atrás de você Deixa eu ver se tá namorando mesmo Obrigado, Fortaleza!